O crime aconteceu por volta de 3 horas da madrugada aqui nessa distribuidora que fica no cruzamento da Avenida 8 com a Rua 35 aqui no Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia. Aqui na parede a gente consegue perceber pelo menos 3 marcas de tiros que foram identificadas pela polícia. De acordo com testemunhas que estavam aqui, as vítimas tinham pedido uma bebida, estavam esperando porque o dono já tinha baixado as portas, mas estava nessa outra sala, onde ele mantém aqui uma mesa de sinuca e alguns clientes estavam aqui brincando, inclusive uma família, um pai, a esposa e uma filha. Tudo foi muito rápido, a caminhonete teria passado antes, pelo menos umas 3 vezes, antes de voltar por uma última vez e atirar por pelo menos 10 vezes contra esses dois homens, isso segundo as testemunhas. Havia um grupo aí de cerca de 5, 6 pessoas, sendo que esses dois foram avejados, um no pé direito e o outro na região da perna. Equipes do 45º Batalhão e da CPE estiveram no local para levantar informações sobre a dupla tentativa de assassinato. O homem baleado no pé foi identificado e tem 32 anos. A outra vítima atingida na perna foi socorrida por conhecidos que estavam no local. Imagens de câmera de segurança dos comércios da Avenida 8 vão ajudar na identificação do veículo e dos dois suspeitos que estavam dentro. Já verificamos que na distribuidora tem uma câmera e aqui próximo a um supermercado tem outra. Aí o pessoal da inteligência vai fazer o levantamento aí, porque agora não tem como, mas a posteriori será feito o levantamento sim. E também aqui ao longo da Avenida 8, aqui é cheio de câmeras, pode ser aqui na região que a gente consiga localizar esse veículo aí.